Então, meus amores, agora vamos para a nossa aulinha de história, tá? Para essa aula, vocês vão pegar o livro de vocês, lá de atividade de reforço. Amor, livro de atividade de reforço, página 177. Olha só, estamos terminando a parte de história do nosso livro de atividade de reforço, né? Estamos acabando aí os nossos livros, começando a terminar aí o conteúdo dos livros, né? Vamos lá, então, junto com a tia aqui, pega aí seu material e vamos fazer essa atividade aqui junto com a tia. Nós falamos sobre a cultura africana, né? Fizemos as atividades, agora vamos falar sobre cultura indígena. Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, devido ao escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Pinte no diagrama o nome desse escrivão. Então, tem um diagrama aí, e aí vocês vão pintar com a tia. Foi Tiradentes? Foi Pedro Vaz de Caminho? Dom Pedro? Ou foi Felipe II, crianças? Lá na história nós lembramos quem foi, né? Então, na questão número 1, vocês vão pintar aí o diagrama. Pelo Vaz de Caminho? Vocês vão pintar para a tia, aí onde está esse nome, tá bom? Na questão 2, nas aldeias indígenas não existia distinção de classe social. Então, os únicos critérios de divisão que existiam eram sexo e idade. Escreva a função de cada um na tribo indígena. Então, cada um tinha uma função. Letrear as mulheres. Qual era a função das mulheres, crianças? Por que elas eram responsáveis? Nós falamos que eram responsáveis. Pela comida. As mulheres eram responsáveis pela comida. Não é isso? Na letrinha B, as crianças eram responsáveis pelo quê? Eram responsáveis pelo plantio e pela colheita. E pela colheita dos alimentos. Essa era a função das crianças, né? A tia colocou só aqui. Vou colocar aqui no ladinho, ó. Letrinha B. Crianças eram responsáveis pelo plantio e pela colheita dos alimentos. Na letra C. Os homens eram responsáveis pelo quê? Letra C. Os homens eram responsáveis pelo trabalho mais pesado, né? Caçavam, pescavam, né? Era eles que traziam o alimento para dentro de casa. Na questão 3, está falando assim, ó. Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham seus líderes na tribo. Então, você vai ligar corretamente aí o pajé. É pajé o primeiro? Sim. E o cacique? Então, vamos lá, ó. Faz de conta que tá aqui a responsabilidade. O de vocês aí tá direitinho, né? O pajé, ele era o curandeiro da tribo. Essa era a função do pajé. E o cacique? Ele era o chefe da tribo. Organizava e orientava os indígenas. Ok? Agora, na versão 4. Organize as sílabas e descubra de que viviam os indígenas que habitavam o Brasil em 1500. Então, de que que eles viviam, né? Naquela época. No primeiro desenho é a agricultura. Quando desenhar, quando organizamos as sílabas aí, descobrimos a agricultura. Depois, temos a caça e também a pesca. Beleza? Agora, na questão 5. Erramos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Pesquise algumas palavras de origem tupi e escreva-as dentro do retângulo abaixo. Eu vou deixar essa questão 5 aí pra vocês pesquisarem, tá bom? Só essa questão 5 aí. E aí, na próxima aula, a tia vai dizer pra vocês aí algumas palavras. O que ele tá pedindo aí, ó? De origem tupi. Vocês vão pesquisar pra vocês descobrirem aí, tá bom? Só essa questãozinha assim. Beijinho pra vocês. Até a próxima aula. Tchau.